O que é o nome dele? Oh boy Oh boy Yeah, 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 yeah Fui pro culto, sou de alt Fiquei rico na universal Fico pastor ainda essa semana Diaconizada, a igreja me ama Eu jogo dinheiro na oferta uau Eu te curo através da minha reza com sal Não bate de frente, demônio do mal Pega na minha bíblia Subo um monte, oração Queima ele, sou chefão Joga vinho de ceia no meu copo negro Eu me joguei na rua atrás de um emprego Ah, ah, chama irmã Diz aleluia Ah, lá baixura Sou seninho, pede mais, oferta é pouco O tempo tá no meu pescoço mesmo Eu tava perdido, mas disso eu me lembro E pra subir hoje me bate sem memo Uh, slei Passo vinho, zulu Poucas não sou mais um Era adiado, hoje eu faço vigília Do culto sou de alt, fiquei rico na universal Viro pastor ainda essa semana Diaconizada, a igreja me ama Eu jogo dinheiro na oferta uau Eu te curo através da minha reza com sal Não bate de frente, demônio do mal Pega na minha bíblia Subo um monte, oração Queima ele, sou chefão Joga vinho de ceia no meu copo negro Eu me joguei na rua atrás de um emprego Ah, ah, chama irmã Diz aleluia Ah, lá baixura Sou seninho Do pé demais, oferta é pouco O terço tá no meu pescoço mesmo Eu tava perdido, mas disso eu me lembro E pra subir hoje me bate zememo Uh, slei Uh, passo vinho, zulu Poucas não sou mais um Era adiado, hoje eu faço vigília Tchau